Os Piratas do Barba Negra são uma equipe atualmente com o nível dos Imperadores, liderados pelo Almirante Marshall de Tite e tendo usurpado o poder dos Piratas do Barba Branca. Apesar de serem uma equipe relativamente nova dentro do Novo Mundo, os Piratas do Barba Negra são temidos e em algum momento irão colidir contra os Piratas do Ruivo e mesmo contra o Chapéu de Palha. A tripulação é subdividida nos 10 Capitães do Titanic ou os Capitães Titânicos. Uma coisa curiosa é que ainda não sabemos quem é o 10º Capitão e eu trouxe algumas possibilidades bem legais. Quer saber quem é o misterioso 10º Tripulante e os níveis de força de cada um dos Capitães do Barba Negra. Então, se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Rô com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, trazendo um vídeo aí do nível de força, o ranking de poderes dos Piratas do Barba Negra e trazendo também algumas possibilidades de quem seria o 10º Misterioso Capitão Titânico dentro da frota do Barba Negra porque ainda não sabemos quem é. Quem será esse personagem misterioso? Dá um confere no vídeo que eu fiz da grande frota dos Chapéu de Palha. Eu vou deixar o link aqui no card, bem legal esse vídeo. Depois, quem sabe, podemos até fazer um vídeo, se vocês quiserem, sobre os duelos entre os Piratas do Barba Negra e os Piratas do Chapéu de Palha. Quem vai lutar com quem? Bom, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários pra mim saber. Galera, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra receber notificações e bora lá descobrir todos os mistérios da grande frota dos Piratas do Barba Negra. Na 10ª posição do ranqueamento temos Jesus Burgess. Ele mesmo. Burgess é o comandante de confiança direto dos Piratas do Barba Negra, tendo sido um admirador de longa data do próprio Barba Negra. Ele é conhecido como o campeão. A sua impressionante habilidade de luta o coloca em grande destaque. Burgess é um lutador imensamente poderoso e muito habilidoso. Seus ataques são todos baseados em luta livre e podem gerar ondas de choque maciças que podem literalmente demolir edifícios com grande facilidade. Sua resistência é algo notável porque sobreviveu a ataques de Barba Branca e mesmo de Sengoku sem levar muitos danos. Burgess é o timoneiro dos Piratas do Barba Negra e é atual capitão do primeiro navio da grande frota. Com um cérebro feito inteiramente de músculos, ele é super confiante e não hesita em se jogar de cabeça em direção ao perigo. Burgess é capaz de utilizar haki de armamento e ele combina isso com seu estilo de luta brutal para danificar os seus oponentes. Certamente vai ficar muito mais forte após aquela luta contra Sabe. Pode esperar, diz os Burgess brilhando aí. Na 9ª posição Vasco Shot. Vasco, que já foi um dos criminosos mais temidos de todo o mundo, acabou sendo pego pelo governo mundial, onde recebeu uma sentença de prisão perpétua lá no nível 6 de empeudal para ser efetivamente apagado da história. Vasco Shot é o atual capitão do 8º navio da frota do Barba Negra. Devido a sua natureza alcoólica, os fuzileiros deram a ele uma alcunha bem interessante, o bebedor pesado. Possivelmente possui habilidades ligadas diretamente a bebidas, como quem sabe transformar álcool em bolas de fogo, ou a possibilidade de se esquivar de ataques utilizando o estilo bêbado. O fato de ser escolhido por Barba Negra mostra que a sua força é algo notável, já que seu capitão disse que não recrutaria fracos. Vasco foi um dos sobreviventes do duelo sangrento feito por Barba Negra, onde somente os vencedores se uniriam à sua tripulação. Atualmente Vasco Shot continua somente bebendo, enquanto ele obedientemente realiza o grande esquema misterioso de Barba Negra, um dos personagens mais misteriosos da tripulação de Teach. Na oitava posição temos Doc, o deus da morte, que ficou infame e muito conhecido quando o governo mundial notou que ele estava distribuindo maçãs que continham bombas. Naturalmente isso acabou resultando em muitas baixas e uma recompensa logo foi colocada pela sua cabeça. Esse personagem é interessante porque apesar de ser acometido por uma doença crônica fatal desde a sua infância, Doc que tem uma proeza física sobre-humana e até mesmo formidável, isto denota todas as suas habilidades médicas para conseguir viver tanto tempo com esta doença que o aflige. Além de parecer ser um químico muito habilidoso ao desenvolver soluções explosivas que são infundidas em maçãs que acabam também explodindo com uma única mordida. Alguns dizem que ele fazia isto para roubar frutos Akuma no Mi, já que as maçãs boas em sua cesta seriam um receptáculo caso o usuário morresse e as frutas Akuma no Mi iriam para as maçãs mais próximas. Doc que é o médico dos piratas do Barba Negra e atual capitão do noro navio da frota. Não à toa é nomeado o ceifador devido a sua natureza doentia e habilidades de manejar uma foice se lembrando em muito aí o Deus da Morte. Sétima posição, Katarina Devon, a caçadora da lua crescente. Katarina Devon é uma das piratas mais famosas que já existiu. Sua sede de sangue resultou em alguns dos crimes mais doentios e brutais da história dos piratas. Devon é uma mulher conhecida por decapitar mulheres bonitas e literalmente guardar suas cabeças em seu navio. Isto acabou levando os fuzileiros navais a caçá-la, prendê-la e colocá-la na parte mais segura de Empeudal para ser esquecida pela história. Atualmente é a capitã do sexto navio da frota dos piratas do Barba Negra e durante o seu tempo com a tripulação consumiu a poderosa fruta mítica Zoan que lhe deu a capacidade de se transformar perfeitamente em clones de outras pessoas dando aí aos piratas do Barba Negra uma arma mortal e tornando uma mulher já perigosa em um risco inominável. Sexta posição, Avalo Pizarro. Se você é conhecido como o Rei Corrupto as chances de você ser uma pessoa legal são extremamente baixas. Avalo é um homem muito cruel conhecido por seu insensível e terrível reinado durante um certo período. Como rei ele viu seu povo passar por muitas dificuldades desnecessárias e isso acabou levando o próprio povo a se levantar e se rebelar contra ele. Quando finalmente conseguiram fazer isso Avalo Pizarro fugiu do país e se comprometeu com a vida da pirataria. Não bastando levar o seu reino a uma era de morte e muito sofrimento ele conseguiu se destacar nos mares como sendo um dos piratas mais bárbaros do mundo. Desde que conheceu Barba Negra sua moral se tornou ainda mais depravada se pudermos colocar assim. Atualmente é o capitão do quarto navio e se Catarina Devon é considerada uma das piratas mais perigosas do mundo Avalo Pizarro conseguiu ser nomeado um dos mais brutais entre tantos piratas que navegam pelos mares. Quinta posição, San Juan Wolf, o Batalha Naval Colossal. San Juan é o atual capitão do sétimo navio da grande frota dos piratas do Barba Negra. Tendo sido aí um ex-prisioneiro também lá de Impel Down nível 6 o Wolf pode ser considerado um pirata extremamente perigoso e o seu tamanho significa que ele pode facilmente causar danos massivos ao que ele quiser. E apesar daquele tamanho massivo ele conseguiu chegar a Marineford sem ser detectado aparecendo atrás de um prédio da sede da marinha. O Wolf consumiu uma fruta do tipo paramessa que lhe deu a capacidade de crescer para um tamanho muito maior do que alguns gigantes. Sua alcunha de Batalha Naval Colossal pode indicar os crimes que ele veio a cometer poder até mesmo chegar ao ponto de dizimar uma frota inteira de navios. Quem sabe do mesmo nível que um Buster Call. Quarta posição, Van Algur ou Van Ogre. O super sônico, franco atirador da equipe de Barba Negra e um dos membros originais fundadores. Assim como Yasopp e Usopp, Algur é um dos atiradores de elite mais talentosos do mundo de One Piece. Tendo também vindo do East Blue, Algur continuou a crescer e atualmente é o capitão do terceiro navio da grande frota do Barba Negra. Onde geralmente serve como os olhos da tripulação devido a sua incrível capacidade e a sua visão. Van Algur é possivelmente um dos maiores mestres de tiro de toda a série e eu estou muito curioso com esse personagem. Com o seu rifle favorito, o Seiriku, Algur é capaz de disparar balas por distâncias tremendas com uma precisão extraordinária. Isto por exemplo é mostrado quando Chopper sugeriu ao Soap que as gaivotas que voavam ao redor do seu navio foram acertadas a uma distância extremamente longa. Nami imediatamente acaba negando isso já que eles nem mesmo podiam ver a ilha em que Algur estava atirando. Dizendo que era impossível qualquer atirador de elite fazer algo desse tipo. Uma das armas mais mortíferas de Barba Negra certamente é o seu atirador de elite. Terceira posição, Lafitte. Lafitte é um dos homens sem dúvidas mais confiáveis de Barba Negra. Tendo sido um xerife lá no West Blue antes de ser dispensado de seus deveres devido aos seus métodos podemos colocar excessivamente cruéis. Lafitte é muito hábil em hipnotismo e muitas vezes com essa habilidade ajudou a equipe do Barba Negra a conseguir completar seus objetivos. Com essa habilidade por exemplo ele invadiu Mary Joise e Impel Down dois dos lugares mais protegidos de todo o mundo. Um feito impressionante para qualquer equipe de piratas. Lafitte parece ter comido uma fruta que lhe permite obter asas e mesmo voar. Ele mostrou essa habilidade quando os piratas do Barba Negra invadiram a prisão de Impel Down. Lafitte é o atual capitão do quinto navio e é o navegador da tripulação de Barba Negra. Sua grande lealdade ao próprio Barba Negra lhe permite servir a tripulação da melhor maneira possível. Chega até mesmo a ameaçar outros membros que simplesmente demonstraram vacilar no quesito lealdade à Barba Negra. O fato de conseguir passar por forças poderosas da marinha e se aproximar até mesmo do almirante de frota sem qualquer temor ou risco mostra o quão perigoso esse personagem pode ser. Na segunda posição Shiryu da chuva. Depois de anos sendo o principal carcereiro lá da prisão de Impel Down Shiryu ficou cada vez mais entediado em seus dias dentro daquela prisão. E para dar uma apimentada mais nas coisas o que ele fez começou a torturar pessoalmente os prisioneiros. Além de jogá-los em batalhas de um contra o outro até a sua morte. Isto fez Shiryu ficar feliz. Mas eventualmente o governo mundial acabou percebendo essas atrocidades e aprisionou Shiryu antes de então remover o seu nome da história. Depois que Barba Negra invadiu a prisão de Impel Down Shiryu se juntou a sua equipe e as suas habilidades imediatamente o colocaram entre os lutadores mais fortes de Barba Negra. Capitão do segundo navio Shiryu é um espadachim perigoso extremamente habilidoso e sem um código de honra. Depois de consumir a fruta da invisibilidade se tornou muito mais perigoso do que já era. O mais curioso é que ele não tem total lealdade ao Barba Negra. Ele acredita no destino e acreditando que foi o destino que trouxe Barba Negra para ele. E ele o seguirá até que o destino o faça mudar de opinião. Na primeira posição não podemos deixar de fora logicamente Marshall Detit, o almirante dos piratas do Barba Negra. E facilmente aí o membro mais perigoso dessa trupe. Barba Negra é considerado por muitos o homem que irá enfrentar Luffy para decidir quem será o próximo rei dos piratas. Ele pode ser comparado com Rox D. Zebek que conseguiu reunir piratas perigosos no mesmo navio. Barba Negra tem um barril de pólvora em cada um dos seus membros de frota e o fato de conseguir controlar piratas da pior estirpe é algo muito notável de se fazer. Barba Negra é um pirata paciente e metódico que esperou décadas no navio do Barba Branca para ter a chance de iniciar o seu grande plano. Desde que conquistou a primeira parte desse plano, a Yami Yami no Mi, Barba Negra começou a causar estragos. E agora com dois frutos ele continua sendo uma pedra no sapato do governo mundial. De Luffy do chapéu de palha e de qualquer um que cruzar o seu caminho. Este seria basicamente o ranqueamento de poderes. Mas ainda falta um personagem que não podemos nem mesmo listar no quesito de força por não sabermos quem é esse personagem. Só ficamos sabendo dos 10 capitães titânicos lá em Dressrosa quando o Burgess, um dos 10 capitães titânicos, é anunciado por Gats, o apresentador do Coliseu. O décimo capitão é um completo mistério. Barba Negra sendo o almirante da frota não faz parte dela e temos 9 membros de sua tripulação já nomeados. Restando um que ainda não foi revelado, tenho 3 opções bem interessantes aqui para vocês. A primeira delas e mais óbvia é que Aokidi poderia ser um dos 10 capitães titânicos. Porém ele foi listado como um aliado dos piratas do Barba Negra e não um membro de sua tripulação. Também ficamos sabendo dessa suposta aliança de Aokidi e Barba Negra durante a corrida Coliseu. Fora toda a desconfiança de Burgess em cima dele, parece algo meio recente essa aliança. Mesmo com baixas chances de ser Aokidi, é uma possibilidade sim dele ser o décimo capitão do navio. Outra opção é uma teoria que eu gosto bastante, vou deixar aqui para vocês quebrarem a cabeça. Quem não se lembra das teorias de Shiryu da chuva adquirindo a Akuma no Mi do diamante que pertence a Josu? Esta teoria surgiu por conta de um possível prenúncio feito no capítulo 196, mais precisamente na página 12, quando Dasbonis é derrotado por Zoro e antes de cair ele pergunta a Zoro, o que vem a seguir? Cortar diamantes? Com isso as pessoas começaram a ligar aquele que parece ser o mais poderoso espadachim de Barba Negra, roubando esta Akuma no Mi e se tornando o inimigo que Zoro cortaria, o diamante que seria cortado. Porém Shiryu atualmente tem tudo para ser inimigo de Sandy, mas por conta de possuir a fruta que é o sonho de consumo do nosso cozinheiro. Bom, mas se Shiryu é o segundo na lista de poderes, quem poderia ser esse personagem? Já que o Zoro sempre luta com o segundo mais forte da tripulação. Aí entra a nossa teoria que nos liga diretamente a fruta do diamante. Exatamente, nessa segunda possibilidade a fruta do diamante está diretamente envolvida com um espadachim que inclusive já colidiu espadas com Draculo e Mihawk e não pareceu se esforçar muito. Até mesmo prometeu terminar esse duelo contra o maior espadachim do mundo. Aqui estou falando de Vista, ex-integrante dos Piratas do Barba Branca. Em um dos flashbacks dos Piratas do Barba Branca, os três membros principais sempre mostrados antigamente junto com o Elrond era Marco, Josu e o próprio Barba Negra. Durante a guerra de Marineford tivemos Marco, Josu e Vista, que foram o foco central dos Piratas do Barba Branca durante a Grande Guerra. Vista e Yasopp demonstram ter algum tipo de rancor um contra o outro, o que poderia ser um prenúncio de Vista lutando contra os Piratas do Ruivo. E sabemos que Mihawk é um membro extra-oficial de Shanks que vai se juntar a ele caso o Ruivo precise. Durante a guerra de Marineford, Vista foi o membro que menos se feriu após o término da guerra, o que é um testemunho não apenas óbvio de sua força por não sofrer ferimentos, mas também poderia implicar por uma questão óbvia da teoria de que ele não estava se esforçando tanto quanto o resto da tripulação de Barba Branca. E pode ser que ele seja aí quem sabe o décimo capitão, explicaria também o porquê da guerra, do acerto de contas, acabou com a derrota dos Piratas do Barba Branca. Eles poderiam ter perdido dois membros bem fortes, Josu que perdeu o seu fruto e Vista que passou para o lado do Barba Negra. E agora teria talvez aí a fruta do diamante. Inclusive isso quem sabe pode ser a mensagem que Marco mandou a Luffy, não confie em todos os ex-membros da tripulação de Edward. É uma teoria que eu gosto bastante, porém tem alguns furos, resta por exemplo alguma coisa que conecte Vista se aliando a Barba Negra. Pode ser que eles fizeram sim uma amizade na época em que navegaram juntos entre tantas outras linhas que poderíamos discutir para unir os dois. Mas é uma teoria bem interessante e com isso teremos um esparachim bem forte que seria um belo duelo para os outros. E para fechar a terceira opção de quem poderia ser o décimo capitão titânico de Barba Negra pode ser o próprio Stronger, o cavalo de Docky. Sim, um cavalo seria extremamente engraçado. Imagine um cavalo como capitão. Durante a execução de Barba Branca, os únicos que não vimos atacando o corpo moribundo de Edward foram San Juan Wolf, obviamente por seu tamanho gigantógeno, e o próprio Stronger. E por mais engraçado que seja um cavalo doente que parece o pé de pano, ele tem mais feitos que muitos piratas, porém como por exemplo Stronger tem grande resistência sendo completamente submerso no veneno mortal de Majin lá em Peudal e saindo ileso. Também sofreu um ataque de onda de choque do próprio Sengoku e sua forma de Buda e não aconteceu nada com o pé de pano. Em One Piece tudo é possível e certamente eu daria muita risada de ver um cavalo com roupa de pirata. É isso galera, esta é a lista de poderes dos capitães titânicos do Barba Negra e o possível décimo capitão. Tem diversas linhas, pode ser um personagem que nem mesmo apareceu ainda, pode ser quem sabe o Evil, o Moria, uma vaga que estava em aberto. Quem você acha que é o décimo capitão dos piratas do Barba Negra? e deixa aqui embaixo também a sua lista de poderes porque eu quero saber. Galera, é isso, se você curtiu esse vídeo deixa um like, compartilha, deixamos amigos aqui para o canal porque é de vocês, fiquem ligados, até mais, fui!